Belo dia 3 de janeiro de 2023, criei um personagem que era um rico, né? Ele é rico, soberbo e tal, mas ao mesmo tempo ele tem um diferencial que ele tem a generosidade. Por exemplo, a pessoa chega pra ele e diz, Ei, Rico, me ajuda aí com... Rico, me ajuda aí com um pastel, Elisa. Eu vou lhe dar logo a uma feira, mas é pra você sumir da minha frente. Tá entendendo? Ele dá as coisas, gordo. Esse rico, ele dá as coisas pra pessoa desaparecer da frente dele, que ele não quer ser infortunado. Então ele tem um kit anti-pobreza, que ele anda sempre com a chave de um carro, tá entendendo? Ele anda sempre com um celular, então a pessoa vem infortunado e diz, Ei, Rico, eu queria falar contigo a dificuldade dele. Dificuldade? Tá passando dificuldade? É você, né? Toma aqui a chave de um carro e desapareça daqui. Então ele tem um quê? De ignorância, generosidade. Só que ele deixa tudo nas entrelinhas. Por exemplo, ele dá a chave do carro e ele diz bem assim, Pega aí a chave desse carro. Aí a pessoa diz, e onde é que tá o carro? Procure. Além de eu dar, você ainda quer ir nas mãos, né? Então ele deixa essa mensagem. Aí o menino chega pra ele e diz, O senhor teria condição de comprar uma coxinha? Ele diz, eu tenho condição de comprar a lanchonete, rapaz. Sempre moro na rua. Aí o cara diz, moro, moro na rua. Ele diz, vou lhe dar uma casa. Aí pega uma chave do bolso, aí entrega. Aí o cara diz, e onde é? Ele diz, vai atrás, rapaz. No maior, isso não dá sal. Ele se estressa e manda o cara sumir. Aí esse personagem, bicho, as pessoas gostaram muito dele, sabe? Agora o engraçado é que você contou aí, né? Você lançou esse personagem em janeiro. Sim. Então você estoura em muito pouco tempo. É. Aí eu vou te mostrar uma estatística, vou mostrar até no ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Muita gente não acredita também, né? Aí é bom mostrar sempre pra poder... Você pega esse personagem, vou mostrar a análise do TikTok aqui pra todo mundo ver, Bicho. Olha aí, os números do... As estatísticas do homem. Olha aí. Nos últimos 60 dias, a gente teve com esse personagem, como figura principal da situação, 103 milhões de acessos. Caralho, bicho. É a metade do Brasil. 103 milhões de acessos no... Somente em uma rede, tá? Aham. Só no TikTok. Só no TikTok. 103 milhões de... Dá licença aqui pra eu mostrar pro povo, viu? Posso mostrar? Claro. Aqui, ó. Tá vendo aí? É, bicho. Essa fera aí, meu. Dá o print aí, Vício. Dá o print. E quem tiver empresa aí, já vai procurando o homem, porque esse número aí é metade do Brasil. Isso aí, ó. Você... Com esse número aí, praticamente é a Globo, né? Na televisão. Porque a Globo, ela... Ela detém aí da metade do... Da fatia do bolo. A metade é da Globo. A outra metade é dividida entre todas as outras as emissoras. Então, você até praticamente é a Globo aí. Dá pra pedir uns 2 milhões aí, viu? De... De... De cachê. É. E se conseguir alguma coisa, você dá uma cabecinha de 10% ao gol do show, viu? Não dá em nada, né? Enfim. Esses são... Não, mas esses números são... São números realmente que você já deveria estar numa agência de publicidade. Aí, você pega 103 milhões e no Instagram tá a metade disso. Tá 50 milhões, né? É muita coisa. Nesses dias pra cá. Tá a metade disso. O TikTok realmente atingiu mais. O Instagram entrega menos, né? A Redlaw dessa. Depende da causa, da situação. Mas todos os vídeos no Instagram desse personagem em questão, eles variam entre 1 milhão, 2 milhões de acessos, até 7 milhões de acessos. O último tá com quanto? Não, aquele lá tá com quanto? Aquele lá da coxinha? 7 milhões de acessos. 7 milhões de acessos no Instagram em um vídeo desse. E os outros tá 2 milhões, 3, 4, 1 milhão. O que dá mais ruim, dá 800 mil. O que dá mais fraquinho, dá 800 mil desse personagem. Aí foi o reviravolta, deu respirada de novo. Deu dizer, meu Deus, eu fiquei tão malzinho quando terminou com o Tapia. Tão malzinho. Eu ia fazer o quê? Mas Deus dizia pra mim naquela madrugada, naquele quarto lá em Caruaru, que eu oro todo dia, 3 horas da manhã. Aí Deus dizia pra mim, meu amigo, e você tá podre? Eu lhe botei aqui na terra, foi pra ser um homem, não foi pra ser um covarde, não. Você vai e volta, volta por cima. Deus me dizia isso. E eu assim, assim mesmo, a gente tem a fé da gente, é pequenininha, né? E eu, meu Deus, será que vai dar certo, sim? Eu já atirei pra tanto lado no sentido de fazer coisas. E aí aconteceu esse negócio do rico. Mas é tão querido esse rico que eu não tenho paz. É tão querido a ponto de eu não ter paz. Gordo, eu tô passando em qualquer lugar do mundo, em Recife, por exemplo, o caba grita. É rico, dá uma casa pra mim? E eu, às vezes, eu lembro que eu sou personagem. Aí eu olho pro cara assim, como é, amigo? Eu lembro que eu sou pobre. É. Aí eu lembro na hora, digo, eita, um negócio do... Digo, eu tenho condição de dar R6 todo pra você, aí vamos embora. Mas o povo pede dinheiro na Vera mesmo, assim. É, pede tudo. Aí você entra no personagem e vai embora. Eu já entro no personagem e tal, e é uma loucura. Aí se tornou muito querido, e a gente vem construindo em cima desse personagem e vem sobrevivendo aí e tal. Que massa, bicho. Mas pra finalizar a coisa do... Eu tô igual a mulher. Não, mas a gente vai terminar de conversar. É...